Tá desbloqueado, o que eu não fiz? Mas enfim, vamos começar aqui a primeira aparentemente A jornada de Brock, e eu espero que tenha dublagem Igual as outras Vamos lá Jornada de Brock Vamos lá ver o Brock pegar o Onix no Pokémon Ah, tem dublagem A voz do narrador tá baixa Mas aí eu não posso fazer nada, gente Que é do jogo, não é meu áudio Filhote Ih, rapaz Precisa de um filme sobre o Arcanthus Ah, nunca vai ter Se você quer um filme perto, assista a Odisseia Que a história do Odisseia é praticamente a história do Arcanthus Construa quatro carros de boi Ok Então, vamos mandar aqui a galerinha trabalhar Na verdade eu não posso fazer quatro agora, né? Calma Calma Vocês podem mandar ouro vocês estão coletando aí, né? Ou eu vou ter que aí coletar Eu não preciso de tudo isso aqui, vamos pegar alimento Ah, você pode construir, vem aqui fazer um cais pra mim Pô, eu acabei de zerar o jogo lá da campanha dos Titãs e eu já tava com saudade de jogar Boa noite, Lu Caraca, eu tô com mil de ouro Top Dá pra fazer mais as anõezinhas então Então é só focar mesmo em madeira e alimentos Eu tô com saudade de jogar isso, mano Que jogo delicioso de jogar Eu não sei explicar, gente Só sei que é muito bom jogar isso Eu posso até dizer que o vício em Warhammer Pode ter sido derivado pelo Age of Mythology Por quê? Porque é que esse jogo me fez me apaixonar por mitologia E ter monstros em combate, no caso Aí já vinha o fundo de Sirs Anéis também Que eu era fã Então foi toda uma junção de fatores Pra eu ficar fã de Warhammer loucamente Nossa, o anão vai ficar só gritando no X-Con Com esse pack de voz aí No X-Con Mas o que é isso, meu? Um assentamento aqui Vanguarda de alguma coisa Não sei o que é isso O que eu sei é que eu deveria fechar essa região aqui Porque coisa boa não vai vir Faz um navio de transporte pra ver o que tem aqui naquela ilha Cidade de Arnegrin Mano, a regra é clara Se tem suporte pra mods no jogo Você tem que colocar mods até que o jogo crache São só... É regra simples de jogo, velho Que bom Peguei uma explorada aqui Tá aqui já fica muito aberta Ah, como é que tem aqui Uma relíquia, excelente E aparentemente não tem nenhuma... Tá, tá, tá Acho tão bonitinho esse navio de transporte dos nórdicos Tá, então eu vou fechar aqui, ó Ah, tem ouro aqui, ó Não tinha visto No Mine tu não faz isso Ah, mas é que no Mine, né, velho Não é tipo, igual no Workshop da Steam Que é tipo Ou do Skyrim, por exemplo Tem um programa que tipo Ah, eu quero esse mod Pum, ele já baixou o automático Já com o botão do meu jogo Tem mó trampo colocar mod, velho Dá preguiça, tá ligado Preciso de mais gente pegando ouro Ouro, ouro, adoro ouro Aí, agora que fechou a parada aí Deixa a Herica lá O que que isso faz? Fluxo constante de ouro, excelente Telaunter Desconheço Bom, só pra atualizar pra quem não tá acompanhando direito As conversas do Discord A StreamCraft do nada decidiu banir meu IP permanente do PC que eu uso aqui Falou que eu estou utilizando Meu IP que foi detectado Criação de diversas pontas fakes Em sites marcados como spam Sinceramente eu não sei do que eles estão falando Porque, sério gente Eu odeio trapaça Tipo, usar assim, trapaça pra levar vantagem a alguém na vida real Então, meu De verdade Eu não usei nada Nada, nada, nada Tipo, e os caras falaram que eu usei Aí baniram meu IP Aí eu falei, meu Eu não usei nada E até agora não me responderam nada Aí eu fui acessar a conta Tá tudo normal Tipo, eu tô fazendo live lá agora Inclusive Então, sinceramente eu não sei O que que passa na mente deles De verdade Não entendi Pega aquela criatura Vou ter que fazer aqui umas fazendas Infelizmente a minha fonte de alimento lá acabou Não tem mais caça Vou ter que dar uma explorada Faz mais uma cavalaria aqui Pesquisa esses cascos trovejantes Vamos ver se eu acho algum alimento aqui Opa, vaca Javali Ah, eu não sei O que aconteceu De verdade Tipo, se eu tivesse usado alguma coisa Eu não estaria indo atrás pra tentar entender o que aconteceu Porque tipo, eu realmente não fiz nada Tá ligado Se você tivesse, ah não Eu realmente usei trapaça Então eu vou aceitar a punição Não, velho Eu não fiz nada Os caras se proponem não Seu ban Aí não mostra o site que eu usei Não mostra as contas que foram criadas Aí tipo, como é que você acusa alguém sem prova E já tipo, dá a sentença Tá ligado Que tipo de justiça é essa? Normalmente quando você é banido de alguma coisa Mostra, ah, você fez tal coisa Tal dia Tipo, não tem prova nenhuma Eu tenho que adivinhar o que aconteceu Que é difícil Aí ontem eu fiquei bem puto por causa disso Cara, eu consegui meter aqui O cara, eu odeio quando eu consigo um negócio Se não tá simétrico No verdade não tem que ficar simétrico Por alguma razão obscura E por que que o jogo não me dá essas coisas aqui Da cidade de Angrin Tem casas aqui Tem um mega rio aqui também Uh, bonitinho Pô, eu não sou saudade de montar mapa no Age, hein Sei lá, vou mandar Provavelmente ele vai pedir pra eu construir um centro da cidade lá Mas vou mandar só um desse aqui Que depois ele constrói pra mim Vou fazer mais um carro de boa aí pra galera da madeira As vacas tão com bastante alimento Pega as vaquinhas aí De boa, Matheus Também tô aqui jogando Opa Denied Tem uma muralha aqui, é isso? Uma estátua de Loki Tiveram a ousadia de botar na estátua de Loki A produção de ouro tá uma maravilha aí, gente Só que a gente precisa de outros recursos também, né Tem alguém que me atacar aqui ou não? Tem um pontinho vermelho aqui atrás A gente vai explorando aqui o mapa Você desembarca aqui, meu consagrado Mais um mar aqui, sei lá Meu Deus, um gigante Os caras tão brincando de chutar anãozinho, mano Ajuda eles Não, tadinho do anão, velho Caraca, ele fala igual retardado, mano Deixa os heróis bater que eles têm bônus Caraca, os mó gratuitos gigantes chutando anãozinho, velho Inclusive tinha um mapa customizado do Age of Mythology Eu lembro, na época eu jogava multiplayer Que se chamava futebol de gigantes Aí você tinha que ficar chutando um anão pra lá e pra cá Vamos pegar o javali de batalha aqui Já que a campanha é basicamente baseada nesse javali Qual que é essa? Caravanas são mais baratas, você move mais rápido Nem sei se eu vou fazer caravana Deixa eu dar um save aqui Vixe, gigante de gelo Olha, ele não pode congelar meus heróis Vacas, gigante de gelo Vacas, sem saída Esse caminho aqui Opa, e ai? Cara, eu acho que eu matei as suas vacas Mas eu vou tentar te ajudar Mas eu acho que eu matei algumas Peço perdão meu amiguinho Eu espero que suas vacas não sejam nenhuma das que eu matei, mas enfim Bessie Lulubel Quantos eu estou enviando? 4? Maravilha Esse aqui é o caminho mais seguro, não precisa nem me ensinar Já cheguei Mais vacas Pode não ser as dele, mas estou enviando vacas Não, aqui está bloqueado Não dá para construir eu sair desse dano agora, meu querido Tem um gigante aqui, velho Ai, está de muita sacanagem Elmer Elmer, quem dá o nome de uma vaca de Elmer? Clarabel Clarabel Como é que você tem uma passagem do mundo inferior? Isso aqui é coisa de grego Você abandonou as vacas? Você falou para salvar as vacas para que? Você abandonou elas O cara abandonou as vacas O cara levou todas as vacas embora agora Caraca Eu me sacrifiquei para salvar as vacas do cara e ele largou tudo Ata-se malando Boa madeira aqui, vem para cá Boa madeira O que mais sem fazer nada? Fazer uma fazenda aí para vocês Acabou o ouro aqui Deixa eu aviso um ouro aqui Tem que encaixar a vaca, elas não são rápidas Deve estar no meio do caminho aqui Ou não Seria muito bom proteger essa região aqui A heróide Ragnarok Pega ele Fostec comeu meu gado E atirou minha cabana no rio Só para a gente ganhar mais visão aqui Essa fonte é importante também, não pode perder Bom, aqui dá para eu colocar Alguém para fazer um Kaiser Para ajudar a pegar alimento Construiu quatro carros de boi Eu não fiz quatro ainda não Uma Duas Três aqui em cima É Achei que eu já tinha Vamos fazer um Kaiser aqui Aquela ali aparentemente vai deixar a gente dentro da base Caraca, essa visão ali dá alcance aí Estou aqui de boa conseguindo ver o Kaiser A produção de madeira está baixa A produção de madeira está baixa É a campanha do javalim dourado João Falta essa que eu não tinha feito Fazer todas Ficar justo Meio que uma campanha bônus Não tem nada a ver com a história É um conto da mitologia nórdica isso aqui E como eu gosto pouco de mitologia nórdica Porque nada mais justo do que eu jogar São quatro missões só Faz dois desse navio aqui Para a gente derrubar Essas bagalhas Esse aqui não vai dar para derrubar não Sumiram com as minhas vacas Minhas pobres vacas Sumiram com as minhas vacas Minhas pobres vacas Ixi Mas não da mesmo para derrubar esse negócio aqui Esquece meu patrão Pode cancelar isso aí Não vou conseguir derrubar isso aqui tão fácil Vamos fazer mais uns Nenhum Uffi, Saus, Saus, Sark Aqui Uns Herseer Vídeo animado de terror, o que seria isso? Eu estou no limite de casas Quero vir pegar minha fonte agora Beleza, vamos ali matar aquele gigante de gelo agora Vou matar só os heróis de Ragnarok Vocês aqui vêm pegar madeira aqui em cima, tem bastante floresta ali Bom, aqui para proteger nossa passagem, vou fazer um muro aqui Vamos ver como eu estouro com umas animações de desenho de fundo Então tá certo Mate esse gigante Ok, deixa esse carinha aqui Agora passou para a gente Vocês vêm pegar peixe aqui no final da cachoeira Vamos ver o nosso alimento já está em uma maravilha Ahn, vamos ver esse aqui para recrutar a galera mais rápido 4-2 O cara fugiu fica puto Ae, velho Tá, vamos fazer o último carro de boi agora Vê o que o jogo vai falar para fazer Ahn, não posso fazer um javali de combate aqui no templo Embora eu já tenha pegado a deus que deixa fazer Porque é a campanha do javali né Levarão as ferramentas feridas Precisaremos levar ao menos 4 delas para as cavernas Sim, sim Claro Alguma coisa para bater nas construções Ia ser bem útil Então vamos fazer um forte Então vamos fazer um forte Tá meio tranquilo então vou faltar a live de hoje Ok Sempre está tranquilo meu querido Um monte de voz de anime Meu Deus Aliêndesca E hoje que eu ganho um cupom de 20 reais no Uber Eats Só que minha região nem tem Uber Eats O que eu faço com o cupom? Esquipa Esquipa Opa, eu comprei umas vacas aqui hein Esquipa Esquipa Tá agora a gente vai lá para a passagem então Vamos ver o que a gente fazer para fazer ali Seria bom pegar mais uma galerinha aqui de ariete Uns três, só para auxiliar Mais uma vaca perdida aqui A produção de madeira está a coisa mais triste do universo Vamos salvar aqui conforme a gente vai adentrando o lugar deles Todos aí o que temos aqui ? nada, fechado Surprise! Estou dentro das suas muralhas. Se eu soubesse que eu encontrei zero resistência nessa passagem aqui, eu nem tinha demorado tanto para fazer essa missão. Ué, não mandei outra resistência? Tá, já quebramos aqui... Estou com um mega exercício, nem precisava, tá ligado? Ah não, precisava sim. Ah, esse indiflorestal dá muito dano em construção. Sabia não. Destruiu a muralha sozinho, basicamente. Galera, estou entediado. Vem brigar comigo. Estou esperando os carros de boi chegar. Eita, espera aqui os carros de boi. Não precisa brigar não. Caraca, cinco academias velho. Caso acumulado, cadê? Ah, já está vindo aí todos os carros. Todos entrem ali, por favor. Não precisa ambas por conta do perfil. Galera, coletando uma maior indocência. E eu chegando para bater em todo mundo Era uma base muito tranquila Tinha tudo isso aqui de base deles E eles quase não atacaram Vamos, carros de boi! Temos um trabalho a fazer! Folsteria extremamente putaça aí Jornada de Eitri Além das montanhas Seu irmão Brock Está viajando para a Forja Sob as montanhas Ele quer construir uma grande besta metálica Um presente para o deus Freyr Não! O javali dourado! Há anos que planejamos construir isso! Como ele ousa ir para a Forja sem mim? O javali dourado? Tem certeza que ele lhe dará o devido crédito Quando oferecer a Freyr Além disso, ele não é o mais velho É justo que fale em nome da família Não! É melhor você ficar em casa E defender a aldeia contra invasores Ficar em casa? E deixar Brock roubar toda a glória? Não! Não! Ele não é nada sem mim Pegou uma pilha errada Pegou uma pilha errada hein meu querido Para chegar nas minas Para chegar nas minas Na verdade fica um pegando ouro aqui Porque... Vamos precisar Mods baixados Agora vamos ver o monstro que eu criei É, toda vez que eu baixo mod eu falo a mesma coisa Vamos ver o monstro que eu criei Bom, basicamente a gente vai precisar só de barco Então é madeira e ouro e eu volgo aqui Que tipo de gamer já está com sono Às 8 horas da noite né velho Não que eu vá dormir Mas enfim Uma relíquia Peri de Argus Melhor campo de visão de todas as unidades Por favor Temos um templo aqui Já temos dinheiro para fazer a Doca aí Vamos fazer entre as duas toas aqui Vem agora o restante de vocês pegar ouro Vem agora o restante de vocês pegar ouro Leve item que 6 anões é a entrada da mina Longe pra um caramba hein Longe pra um caramba hein Interessante hein Vamos fazer um navio de transporte Vamos fazer um navio de transporte Kraken também vai ser muito útil hein Vou precisar de gente pegando alimento também Como é que vou pegar alimento? Ah, tem caça aqui Na verdade tem peixe aqui pra caramba né Na verdade tem peixe aqui pra caramba né O meu carinha de transporte vai dar uma explorada aí Vem ver o que você acha É, não tem peixes muito perto aqui hein De onde eu construí a Doca Infelizmente Mais quatro aqui Caramba, uma baleia ali né peixe Um, dois ao fim pra eles um Um dá pra você pescar baleia, é bizarro Ih rapaz Só me daqui tragar no meu irmão Ih rapaz Eles estão brigando entre eles Ignora Esta guerra não é nossa Não Passa reto, passa reto, passa reto Nossa, os caras já chegam aqui com barco né velho Venham para as minhas torres Ela nos protegerá E ai Black da Hornet, seja bem vindo. Para de me seguir velho, ai o barco tá tirando você ai velho. Pronto. Caramba mano. Caramba não tem peixe perto, só ele do outro lado, ali já tava tendo conflito. Nossa, pobre barco pesqueiro, não faça isso, olha dentro do seu coração, ele é apenas um barco pesqueiro. Aproveita que você tá indo pra lá pra cá, vai explorar o mar pra mim. É, briga pro cara aqui velho, deu nem tempo de explorar nada. Tá doido velho, é só um barco pesqueiro velho, conta o áudio do coração. Bom, vou tentar coletar aqui ó, tem dois, três peixes aqui. O que é bom com outro navio de circo? Esse aqui, preciso fazer esse então. Mais um desses, eles estão mandando navio de circo e navio de setas, então tem que fazer os dois. Mas vou precisar de muito mais madeira pra conseguir manter uma frota grande aqui. Exército da minha frota minúscula aqui, por causa de emergência. Vamos pesquisar aqui o negócio do Kraken em fúria das profundezas. Esperar juntar esse treze de alimento aí. Tem um Kraken que vai fazer a diferença aqui. Melhor esse negócio aqui pra pegar... Não, na verdade não, vamos juntar o negócio do Kraken. Outro Kraken em direção à praia. Olá Francisco Aparecido, seja bem-vindo meu querido, boa noite. Eita, peguei fora da tela. Ah, inclusive eu estava vendo um vídeo que eu subi o último canal, e eu percebi que é só colocar esse aqui ó. Para não deixar o mouse fugir da tela. Caraca, eu joguei as duas campanhas e não tinha marcado isso, que merda hein, velho. Valeu Francisco, seja bem-vindo, mano. Eu olho no vídeo que eu postei hoje desde a Filmitology, aí eu perguntei no vídeo, como é que eu faço pra travar o mouse na tela? Aí tipo, eu olho na opção ali e falo, ali sou idiota! É muito bizarro, quando você que cometeu erro e você tá vendo você cometendo erro. O que acontece? Eita, peguei. Aí Francisco, seja bem-vindo. Inclusive a minha câmera tá na frente, né? Mas enfim. Eu tenho que colocar pra essa notificação aparecer em cima da minha câmera. Boa, boa. Eu vou fazer isso. É... Cadê? É esse? É... Aí desce pra cá. Tá, acho que fica melhor assim. Colocar pra aparecer em cima da tela. Ai meu Deus do céu. Vem pras dois, vem pras dois, vem pras dois. Ah, pega esse aqui. Faz um desse. Atirando o nave e o martelo. Aí. Desvia, desvia, desvia. Não, desvia. Pega, pega, pega. E aí coelho, boa noite. Tá, acabou o ouro velho. Como assim? Ah, tem outra mina pequena aqui. É, o ouro tá escassa a região aqui em. Aqui eu vi que tinha uma mina grande, só que tem urso polar ali no meio. É arriscado, mas talvez eu tenha que ir pra lá depois. Ah... 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 Faz mais um navio pesqueiro e mandar pra cá. Mais dois. Porque eles pegam alimento muito melhor que meus anães. Então... Ah... Inclusive vou até fazer mais um Kaiser aqui porque tá precisando, viu. Tendo que fazer muito barco aqui pra me defender. Pede coelho da sorte, pelo que dizem. Tô precisando mesmo, hein, coelho, de uma sorte. Já que eu tinha tomado um banho justamente na Swimcraft. Tá, faz mais dois desses de flecha. Faz mais um desse. Pega, pega, pega. Deixa fugir não, deixa fugir não. Caraca, o cara vai brigar na minha porta, é isso mesmo? Caraca, mas vocês são muito ruim, velho. Caraca, olha o pau quebrando. Eita, faz um Kraken. Acabou a festa agora. Vou ficar brigando literalmente na minha porta. Tá tirando o Kraken da fossa aqui, ó. Posso infernal. Pegar ele, Kraken. Não segue não, gente. Será que se eu botar a fonte da cura aqui perto, cura os barcos? Eu não sabia. Caraca, é o milagre da cura. Como que uma fonte cura uma madeira, velho? Como que uma fonte cura uma madeira, velho? Até eu tô querendo cortar seu pé já, o coelho. Tô precisando de sorte, falei. Pega o chatonil dele que tá batendo no meu barquinho pesqueiro. Ele que tá fazendo nada. Pra pegar para lá ninguém. Quantos anões tem que levar? Seis anões. Eu acho que nem precisa de muito. A gente já pode rushar para lá já. Só deixa eu fazer mais uns barcos aqui. Faz mais umas casas aqui que eu tô precisando. Valeu pelo like aí, Francisco. Caraca, é muita gente, velho. Caraca, é muita gente, velho. A gente cabe 10, né? Vamos fazer com os 6 anões que vai com você e a gente vai lá para o lugar da missão. Deve ter um Kraken no caminho, com certeza. Tem que ficar atento. Faz mais um... Como assim tem proteção? A gente tá lutando pra caramba aqui, velho. Kraken, pare de brigar sozinho. Você está bêbado. Esse Kraken, meu filho. Eu não acredito nisso, né velho. Se vocês tem o mar inteiro para brigar, vocês vão brigar na minha porta, né velho. Mas é legal que não teve nenhuma parte focada na parte naval da campanha, né? Então... Bacana que eles fizeram essa bônus aqui focada nisso. Eu vou fazer um navio de transporte de vida cheia porque eu não confio em... Andar com um barco aí com metade da vida. E... Dá para fazer mais um Kraken agora. Faz mais dois navios de seta. Aqui pesquisa esse negócio aqui. E mais um navio martelo aí para tancar a galera. Vamos lá. Tá aí, Tri. Temos aí os seus anões. É hora, meu amiguinho. Vamos tentar ruxar lá, hein. Já tem outro Kraken aqui também, ó. Vocês são o meu grupo... Não, só os transportes. Vocês são o meu grupo 3. Grupo 2 aqui é frota. Vamos lá. Que Odin nos proteja. Eu gosto dos nórdicos, velho. É que eu mais gosto de jogar. Porque eu também sou muito fã da mitologia nórdica. Inclusive adoro os deuses nórdicos. Não é à toa que... Meio que sigo, então... Pausa, pausa, pausa na expedição. Pega, 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 pega. Ignora tudo, ignora tudo, ignora tudo e vamos. Eita, pra lá. Ignora tudo e vamos. O Kraken tá parado lá por quê, velho? O Kraken, briga com o Kraken, Kraken. É um monstro com o barco do lado, ele nem ataca, velho. Só tá em guerra comigo, só esse maldito. Tem outro ali, ó. Paradinho. Só esperando as graças. Vamos, 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 vamos. Continua subindo. Com muito cuidado com o Kraken. Esquecer de dar o balco para o transporte que ferrou. Eu gosto de jogar com o Loki. Por causa dos Hercir. Embora eu não goste dos deus Loki, eu gosto de jogar com o Loki. Irônico. Ih, rapaz. Ih, eu tenho que trazer exército aqui. Ou eu possivelmente ruxar. Ah, deixa eu dar uma explorada aqui, velho. Também Guia aqui, ó. Nossa, tem exército pra caramba aqui, velho. Caraca, hein Guia. Deixa em paz, mano. O que se eu congelar eles e sair correndo? Hummm. Vamos fazer assim, ó. Ih, tentou nós. Nossa, calma lá, calma lá. Ruxa! Corram, anões! Corram por suas vidas! Corram por suas vidas! Corram por suas vidas! Oh meu Deus, vamos cair isso! Corram por suas vidas! Sai, Lobo! Ahahahah! Ainda bem que eu tinha gelo. Luta na forja! Pois é, assim é complicado ver. Urcia 1 estava certo! Aquele menino... é isso aí, BD-D Não terminará essa, já vale EIT Só isso que a gente precisa, vamos focar aqui em umas... Cadê o ouro? Ouro ouro, adoro ouro Dois de vocês pegam madeira, quatro de vocês pegam ouro Com certeza não dá para plantar nesse chão maravilhoso aqui né Inclusive a gente está com o Loki agora Vou mostrar para vocês como o Loki pode ser OP meus amiguinhos Acho que ele deve estar com o Loki, já que a gente está sendo enganado né Então é de veras preocupantes Só vou mostrar para vocês como é que ele pode ser roubado de se jogar Tá, vai ter dois negocinho aqui, eu não vou conseguir caçar esse urso mano Mas é o seguinte, vem aqui, mata esse urso para mim Agora vai coletar lá Já mataram o outro urso aqui também velho, também ajuda a pegar o outro urso aqui Senão vai se cagar a comida Bora tirar um x1 zang Mano, já joguei muito multiplayer disso aqui Muito obrigado, mas não velho E eu também não sou o melhor player do mundo para jogar isso aqui Então eu só jogo a campanha A única coisa que eu jogo multiplayer aqui nesse canal é basicamente Warhammer O que ele tem lá defendendo? Duas torres, os heróis de Jagnarok Mais ursos Depois faz um desses Enninhar Muralha de Casas Muralha de Casas Tem Javalis aqui na frente também Mas aí na Fumitola tem um monte de gente que joga online, meu Francisco No próprio jogo, você abre aí, você abre a parte do multiplayer Vou ter que fazer algumas torres para me defender ali na forja depois Vou precisar juntar bastante madeira Aqui também não... Ah não, aqui tem bastante Dá para fazer mais caso aqui Vem aqui agora vocês, pegar madeira Vai pegar ouro Hmm... Vem aqui agora se tornei Vem aqui agora em Warhammer Mas você vai voltar aqui para o exército Brock Eskibar Eskibar Tá, tem o Einhar Anmm... Pesquisa isso aqui Seria bom pegar uma infantaria também Já que ele tem várias lá né Mas para isso vai precisar de mais madeira Pesquisa de mais madeira Pesquisa o negócio de pegar madeira mais rápido Mais aldeias pegando madeira Você já usou alguma manha para terminar mais rápido? Não, aqui em live não Mas quando eu joguei sozinho antes Quando eu era mais novo, sim Eu já usei os códigos pra caramba nesse jogo Mas eu joguei o jogo inteiro aqui em live A galera tá aí de prova Não usei código Acho que é bom a gente lá já pegar o negócio Eu já estou postando os vídeos cortados agora das lives no Youtube Da Age of Mythology Dá pra pegar uns aqui agora Tem umas relíquias aqui O que isso faz? Ponto de vida de aldeão Não me ajuda muito isso Olá Aetri Tudo bem? Vamos ver se sai algum monstro aqui pra gente Na sorte Quando você joga o lock com esse herseer tem chance de sair monstro Quando eles estão lutando Vamos ver se sai né Caraca não tá saindo nada velho Como assim? Como a gente está na idade heróica Como a gente está na idade heróica Deve estar... Dá pra sair aqui uns gigantes Caraca alguns barcos Os caras tem 37 barcos Tem gente que lutando ainda velho Vem pra cá Fazer umas... Não posso conseguir torre? Que isso? Algo 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 Eu não estou aqui fazendo isso Não estou armadilhando o pé Algo Algo Não capturou o cofre? Capture o cofre. Por que eu não estou capturando? Ah, tem que manter isso aqui por 10 minutos. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo nada, o cara está chegando com um exército aqui já. Pode coletar peixe em vocês. Vou fazer uma torre aqui em baixo agora. Me manda um monstro aí, velho! Meus heróis agnarok, façam uma torre aqui. Preciso pesquisar esse óleo fervente. Preciso de mais madeira, mais madeira, mais madeira, mais madeira. Tem que estar no máximo? Sério? Não lembrava dessa regra aí. Eu fiquei triste. O meu querido barco que não sabe onde pescar, tem peixe lá no fundo. A questão do alimento a gente está tranquilíssimo aqui agora. O forte aqui seria muito bom também para impedir deles passarem. Colocar aqui para proteger o cais. Vamos construir aqui para proteger o cais. Isso. Eu sei como vou misturar uma mesa de arrepedeio na minha escola só para avisar é o coelho. Beleza mano, boa sorte, na minha época de escola nem tinha gente que jogava nesse caso. Eu nem conhecia arrepedeio de mesa na época, infelizmente. Também se conhecesse, não ia ter ninguém para jogar comigo, a galera era muito chata A única coisa que minha sala sabia fazer na época da escola era seguir modinha, tipo restart, essas coisas, era horrível Ainda bem que eu não segui Acabou o ouro, não! Não pode ter acabado o ouro Tem 14 aldeão pegando madeira Vamos ajudar a pegar ouro aí Sete minutos, meu cara, irmãozinho Opa, cara, como é que você já fez javali? A gente nem terminou o javali O cara já fez javali, deu spoiler Ah, vou usar a fonte da cura aqui, né, velho? Dá pra usar? Queria usar bem aqui, velho Aqui Vamos fazer outro forte aqui Dessa vez Pode ser aqui mesmo Então, meu favor estava no máximo agora, eu acho Ah não, eu gastei a pesquisa Mas que eu me lembro, ele não precisava não Vou agitar, por favor, no máximo Quero ver tomar Vai fazer essas missões aqui no difícil, no titã A máquina é o capeta, velho, a gente é capaça Para vocês que não estão fazendo mais nada, vem a gente pegar ouro aqui Já que eu estou com milhares de barcos de pesca Ih, rapaz Descobriram minha fraqueza, guerrilha já está de arremesso A gente está atacando todos a construção É, a favor, estou no máximo Mas não sai um monstro, mano Já acabou, Eitri O que eu estou gastando favor? Herói gerando favor Como é que eu estou gerando favor? Não tem ninguém lutando Bulei Reparar gasto favor para os nórdicos? O Starcraft é muito bom, Francisco Tem também playlist no canal, se quiser assistir É jogo estratégico igual a Age of Empires Só que tem menos recurso No caso tem dois lá, né? Aqui tem três Vamos mandar caravana de boi entre os ursos, parece uma boa ideia Você sabia que o Usur é um semideus nórdico? Usur? Esse nome nunca ouviu falar Acabou o ouro de novo, vamos arpar daqui Alguém é pobre de ouro Alguém viu ouro Alguém viu ouro? Ouro Vamos lá caravana de boi, confio que vocês vão fazer certinho aí E olha os caravana de boi 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 Não, eu não faço isso Nossa, os ursos decidiram fazer um ataque conjunto Meu Deus É terrível É terrível É terrível Só quero um pouco de ouro Se bem que ele podia usar meu poder aqui né Terrível, só queria pegar ouro Não veio um monstro Olha aqui ouro Já matamos todos os ursos Já matamos todos os ursos O ursos estão com extinção agora Ih, o cara está seguindo meu boi ali Mata o boi, mata o boi e vai embora Vai, tchau Ih, o cara vai querer atacar todos meus boi Nossa, ele não fez isso Quer ver que esse cara sozinho vai bater aqui E vai sair um gigante É, foi um pedaço de mídia que eu também quero Hell Não, vou pegar a Finbull Pode ser que ele venha aqui com o Nidhogg Pra cima de mim, mas ele está de burro Pronto, morreu Chato anil do caramba Aí, vou com o Nidhogg Agora a coisa vai ficar sinistra Guerreiro de Acha de Arremesa de Monte Que lá vem o Dragão Ah, cinquenta de ouro com a cara vai? Não estou ruim não Esperava ao menos Sim, já joguei, Francisco Estou esperando sair o Reforged para ver se eu compro também Que é o Warcraft 3 em HD Já joguei os 3 já O 1 e o 2 é meio Estranho de entender a história Será que o jogo é antigo, né? Mas o 3 eu joguei muito Principalmente os mapas customizados E em Dota Porque foi lá que eu conheci Vem a Tear Dota 2 eu jogo aqui em live Eita pera Olha o porquinho Calma, eu quero usar o poder Não quero usar o poder não Aí eu usei Caraca, ele tinha 3 assentamentos Está pronto o porquito Brokk Como ousa roubar minha ideia? Sua ideia? Isso é ridículo Porque eu... Escute O que está fazendo aqui? Obrigado por construírem o Chavali para mim, amiguinhos Esses foram bastante previsíveis Eita Eita Irmão Isso tudo foi obra de Loki Ele não se enganou para que brigássemos Ele roubou o presente de Fran Temos que recuperar aqueles javalis O pau vai comer, meu Onde é que eu estiver jogando em live aí, mano? Vamos dar ali Nós entramos nas montanhas de Loki, irmão Eita Devemos tomar cuidado Essa é a última missão da campanha Dessa... Presente Dourado Lá está O grande Javali Dourado Os lacaios de Loki podem defendê-lo Mas ele pertence a Freire Venha, vamos reunir um exército E lutar para recuperar a besta Isso aí A besta Eu queria entender o que a equipe da StreamCraft está falando que eu estou levando vantagem Opa, espera aí Opa, espera aí Eu queria entender o que a equipe da StreamCraft acha que eu estou levando vantagem no site deles Que eles tinham me banido lá Que aparentemente agora está normal, né? Sendo que eu não tenho nem 100 followers Mítica Temos muitas tecnologias disponíveis E não tenho nem like na live basicamente Tem acho que 500 ali que deram Mas como é que eu estou levando vantagem aqui para a StreamCraft? Por favor, me explique Não estou entendendo Mas se eu sumir da StreamCraft, gente, vocês já sabem É porque os caras estão me dando um buzz sem motivo e não estou explicando o porquê A grande caçada de Odin já vai ser usada aqui Milagre da multiplicação de alças Vamos explorar aqui por baixo Deixa eu ver o que que tem Mais um bocadinha para conseguir algumas coisas aqui Podia usar aqui também, mas tanto faz Eita pera Outro templo de Loki aqui Já vem vocês dois de baixo nesse cara aqui Eles não são tão fortes quanto a Jax, a Amanda, aquela galera toda Mas... São úteis É um retinho desse Pera, não aconteceu esse templo aí Entra no Discord do canal aí, Francisco Você manda lá Ah, mas eu digo na live agora, gringo Na live de agora não tem quase nada Aqui no Discord Braga é zica Vamos, buscar aqui no canal Noc, seria bom fechar essa região aqui em A propriedade clássica ali, o Loki, vamos fechar aqui, faz o carro de boi, manda pra cá. Vou fazer mais um scout pra esse lado, já que eu fechei o outro. Tem um mar aqui, mas não sei se tem peixe. Opa, mais um templo. Deixa os dois brigando aí. Faz um Xersir aqui pra ajudar a gente a bater nesses templos aí. Não era bem pra você ficar do outro lado, mas enfim, agora já ficou, faz um portão aí. Acabou aqui o negócio de vocês, vim caçar aqui. Mais grande caçada? Caçada vai ser grande mesmo. Vim pegar madeira aqui, porque tem ninguém pegando madeira. Assentamento. E você gringor que estava jogando Dota 2, como é que tá? Ou não conseguiu jogar mais? Opa, opa, opa. Proibido dar essas terras aqui, meu querido. Volta aqui. Eu vou ver com ele agora. Já, 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 já. Essas coisas feias atiram predas! Com a diferença do dano do Hercir para o dano que o Brock Witt estava dando. Absurdo sorte. Se você me der a grande caçada de novo, é só alegria. Por enquanto não vou nem precisar de um negócio de fazenda. Lança de Odin, muito bom! Com o Grugnir, a lança que nunca erra. Se você mandou o link, Francisco, no chat aí, provavelmente o YouTube não vai mostrar. Então, entra no Discord do canal que está na descrição aí e você manda lá. Está vindo bastante ouro, são os urs polares protegendo. Vamos voltar para a base. Um forte, muito bom para a gente proteger a região e fazer a unidade de cerco. O que está precisando. Opa, 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 templo aqui. Passei reto, nem vi. Ué, esse aqui está sem proteção e nem um monstro. Que milagre é esse? Melhorar a infantaria aqui. Já tenho 7 malandros pegando ouro. Beleza. Já tenho aqui bastante gente pegando madeira e tem que mandar a gente pegar ouro. Bom, ontem eu joguei pela primeira vez com aquele herói que é o Macaco Rei, Monken King. Foi muito legal jogar com ele, eu nunca tinha jogado. Bem divertido. Aqui tem um Kaiser aqui. Vamos ali, deixar a Helica que está com a E3. Então vocês voltam para cá. Caraca, ele foi um apresalto de Clássica e idade heróica rapidão. Estou até com medo dos Earths que ele vai trazer aqui. Faz mais Herseers. Bom, ele está com um Loki, então ele vai vir com bastante fantaria. Então tem que construir essa galera aqui. Eu não tenho tempo ainda. Como assim? Eu não tenho tempo. Aqui tem bastante peixe, vamos lá. Vamos lá. Tem 4 peixes aí. Vamos construir umas casas aqui. Acho que eu não tenho o herói preferido do D.O.T. Porque eu joguei tanto com todos. Eu jogo para o que precisar. Qual que era o outro que eu peguei? A armadura de Aquiles, a armadura das unidades. Ah, excelente. Tomara que o Loki não tenha acesso a esse rio aqui por enquanto. Seria de veras chato. Será que os caras já limpam aqui a... Toda aquela galera que eu multipliquei aqui. Melhor aí a coleta do ouro agora. A madeira já está bem tranquila até. Gasta o ouro para melhorar essa aqui. Posso pegar Gigante de Gelo e Linhada de Lobos Fenris. Linhada de Lobos Fenris é bem fraca. Mas em grupo ela é muito boa. E é barata também. Mas Gigante de Gelo não tem como. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Vamos fazer mais um Cersei aqui. Para bater as unidades mitológicas que eles vão jogar na gente. Mais um de vocês. O que aconteceu com o meu ouro? Anõezinhos. A produção está bem lenta. Precisa de mais gente pegando ouro. Gastando muito. Tem que fazer mais esse Uff Sark também. Porque eu estou com a Relíquia para aumentar o ataque deles. Então. Faz um desse que é o que dá agora. Tem uma Balista já para ajudar. Fazer com que os Rusclas cause mais dano. Ah esse aqui é bom também. Enfim. Vamos dar uma. Bisoiada lá na base deles. Vamos salvar aqui para não começar do começo. Esquipe. Esquipe! É uma região que parece boa de construir um centro da cidade. Ela está meio que afunilando essa região aqui. E é uma posição boa de defender. Vamos ver se construiu aqui alguma coisa. O Dota 2 não é bem um RPG né, o vestido do Dota 2 é MOBA Pô, achei que aqui dava pra base deles, mas não. Ah não, tem aqui, é um caminho aqui Pô, melhor ainda, porque eu achei que eles iam passar tipo aqui Ah lá, um tempo, assopre nele, gigante, todo mundo, adoro bloquear o gigante né velho Achei que todo mundo se recuou velho Ó, relíquia aqui Qual que é essa? Melhor a velocidade da cavalaria Boa Pode vir pra cá vocês, a gente vai ter que ir pro outro lado, então aqui tá fechado Cadê o cara que tá com a relíquia? Você, você, vem pra cá Melhor aqui Melhor aqui as torres, pra gente colocar a defesa, melhor aqui a imantaria Velocidade de pontos de vida da cavalaria aumentado, é bom Bastante coisa melhorar aí Demorou, mas eles desapareceram Eu falei que ele só ia vir conversar Eu falei que ele só ia vir conversar Faz um navio de transporte que a gente tem que bater aquele troll lá no meio, ele tá atacando os nossos barcos Tá, pra evitar deles atacar aqui, vou ter que fazer um centro da cidade aqui, talvez Então primeiro vamos ali atacar o troll, que tá do outro lado do rio Senão vai ficar atrapalhando a gente Ah, já tá cheio, é o suficiente Eu pegue essa relíquia aqui Vara mágica de Odin Melhoria do que? Melhoria do tempo são mais baratas Ok, tem mais espaço pra barco aqui Mais armas flamigentes Vem pra cá vocês, faz o centro da cidade aqui Porque eles vieram daqui da outra vez Todo mundo que puder construir ajuda Faz mais um barco pra cá Pega a melhoria do barco Você vai lá entregar a relíquia O que que é isso? Tem uma casa aqui Opa, vai na cara do gol assim? Vou até salvar, calma aí Porque tá cheio de vir exército aqui agora O cara tem uma base na cara do gol aqui Posturei rápido, posturei rápido, posturei rápido, posturei rápido Posturei rápido, posturei rápido, posturei rápido Vai, 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 vai Deu tempo, aee Agora a gente já pode colocar um for da montanha aqui do lado Assim que a gente terminar de matar ele Tá vindo mais exército aí, eu acho Bom, faz aqui uma casa comunal pra gente construir mais unidade Faz o for da montanha aqui Pera aí, se ele foi procurar pra baixar o Wage Se ele foi procurar pra baixar o Wage Se ele foi procurar pra baixar o Wage e achou meu canal Cara, que peculiar Como é assim meu Entregou a parada aí já Vamos pra cá então Ah, tem aldeões abrindo o portão aqui Vocês estão indo pegar ouro ali né Tô ligado se vocês estão indo pegar ouro ali Pô, meu gigante morreu, velho Faz umas linhadas de lobo feio aí, vai uns três aqui Pô, meu gigante morreu velho Pô, meu gigante morreu velho Faz umas linhadas de lobo feio aí, vai uns 3 aqui Estavam indo pegar ouro Estavam indo pegar ouro Vou fazer uma torre aqui no meio para ficar de ouro É ouro mesmo Caraca, os caras estão... Como pode? Calma, calma, calma Minha gigante, me enfrente Não, deixa meu oriente Não, deixa meu oriente em paz Volta aqui, constrói rápido, rápido, rápido Meu sonho é ter um Husky Siberiano e dar o nome dele de Fenrir Se possível mais dois para dar o nome de Hachi e Skull Com as torres aqui agora eu não vou conseguir fazer mais nada De coletar recursos Faz mais uma aqui, vem aqui Se a gente fecha tudo aqui, ninguém faz nada Essas minas de ouro agora estão intruditadas pelo Aetri e o Brock O botão de madeira está fraco, hein gente Estou pegando muito, eu sei, mas não precisa pegar mais Está aqui, não vou em lugar nenhum Estão botando exército rápido agora Não, deixa minha balista Não, deixa minha balança Agora precisa estar aqui embaixo, né Faz mais uns Ulf e Sarks Esse ai vai morrer uma hora, sozinho a gente não vai fazer nada Zang está certo ou está errado? Eu estou na quarta missão João, desculpa a demora para ter lido É a última missão dessa campanha Precisa de mais gente pegando alimento aí A situação está tensa e dramática, meus amigos É que vocês param de trabalhar, é por isso que deu errado Vem pegar ouro Então, um aqui, duas, três, quatro, cinco, seis É melhor você pegar alimento mais rápido Não tenho fonte da cura, infelizmente Pega esse aqui para vocês acertarem a galera que se mexe mais fácil Toda hora eles estão tentando vir aqui coletar ouro O que eu acho é que eles estão sem ouro lá dentro Se eles estiverem sem ouro lá dentro Muito bom para mim Porque está funcionando essa estratégia de impedir eles de pegar ouro O próximo ataque será mortal Será que sobrou um Lobo Fenrir? De todos que eu fiz? Não pode ser Faz um tempo aqui para recrutar umas unidades críticas O cara está muito longe Ah, os cara estão vindo com mais bichos ali Eu vou ajudar aqui a bater no Cersei de Rapidez Doce que você tem uma alta Venha, venha Doce que você tem uma grande Doce que você tem uma grande O cara está muito longe Não tem uma grande É por que eu o pessoal estava abrindo Doce que você tem uma grande Doce que você tem uma grande Mas está erregada De o que você tem uma grande Dem uma grande Faz a melhoria dos gigantes aqui no outro Acabou o ouro aqui, vamos coletar lá agora onde esse cara está brigando para coletar o ouro com a gente Será que eu estou muito ferrado de vida aqui Deixa eu dar um save aqui Quem está se fazendo nada? Você? Tinha 7 malandres? Armas flamejantes Daqui a pouco eu vou jogar Skyrim também Fico agoniado que eu fiz aquele save lá e eu só estou jogando ele em live e eu quero jogar ele em off Mas eu vou jogar só em live Aqui meus gigantes boladão Chega ai gigantes boladão Enquanto a gente ainda tem tempo, é aqui que eles estão montando unidade Vamos destruir tudo esse lugar Eu preciso de ouro Já estamos coletando aqui, cadê o carro de boi? Ah deixa eu ver É o fim, eu disse que o próximo ataque seria mortal Saudades fonte da cura, melhor poder dos nórdicos Ainda mais com o tanto de batalha que você tem que lutar para ganhar proteção Tem um centro da cidade aqui aparentemente Tem fazenda em volta eu já chuto que estou centro da cidade Ou não também, sei lá Não só gosto como eu já joguei o mitology inteiro aqui no canal Game Gel Só estou fazendo essa ultima campanha aqui Vamos escavar ali no centro da cidade deles Todos derrubem este lugar Deixem apenas as cinzas e a ruina Eita pegou um forte Eita pegou um forte Pra vocês aqui do arete Calma meu querido, você está vendo que eu estou ocupado aqui? O cara está apressado veja Aqui chega um javali, acabei de destruir a primeira base deles Aqui eu acho que atingi o limite populacional Vem para cá, deixa os aretes cuidar ali Ele está sem aquela pesquisa de atacar de perto Então morreu Estar fazendo um centro aqui, precisa de 300 Vocês aqui, construir um guerrero Caca, você está dentro da cidade, como é que você está dentro da cidade? Isso é impossível Eu vou matar ele Bugaram. Outro? Destrua as casas aqui, mata os caras aqui. De novo. Faz mais um desses. Agora vamos destruir esse outro centro da cidade ali. Agora eu liberei uma posição boa de defesa aqui, já que a gente pegou toda essa região aqui que é mega vasta. Vamos ajudar os areitos agora. Vou ter que fazer aqui um cais também, tem mais peixe para pegar aqui. Com o tempo você aprende Francisco, eu também não sabia baixar não. Vamos lá no carinha corajoso que veio coletar recursos. Vamos fazer uma muralha aqui. Faz do centro da cidade. Boa, agora a gente pode continuar nessa viagem. Mais um portão aqui, melhorar a cidade. Só pode ser aqui o caminho. Tem um troll ali, tem um troll ali em cima. Cuidado. Não sei se da para a gente chegar ali em cima, mas construir um negócio rapidão aí vocês vão morrer não. Cara, como é que você chegou em cima meu filho? Cara, o cara é um deus velho. Ele andou aqui nas paredes velho. Oxi. Esse cara é bom, agora quer ver você descer. Como que ele subiu ali velho? Fez parkour. Essas coisas feias atiram pedras. Como é que ele subiu ali velho? Impossível. E essa galera aqui que tem uma casa sozinha? Parece uma relíquia aqui. Esse negócio aqui sempre tinha relíquia. Tem que matar ele, infelizmente. Como eles vão vir todos nesse caminho aqui, eu vou fazer as torres tudo aqui mesmo. Só para ajudar a proteger aqui minha paradita. Cara que eu estou com muito recurso malandro. Deixa eu organizar meu exército para dar uma bagunça aqui, calma aí. Tá, vem aí considerando o negócio aqui agora. Vamos fazer mais uns arides aqui. Pesquisar esse negócio aqui. Na verdade eu deixo as duas pesquisas ali atrás. Assim a gente economiza tempo. Provavelmente eu não vou jogar hoje não, Francisco. Mas outro dia, quem sabe. Hoje eu quero jogar Skyrim. Joguei muito Dota hoje já, nossa. Meu querido, tem um peixe ali velho. Como é que você não está vendo que tem um peixe ali? Vocês estão no exército por algum motivo. Falou. Conseguido, nosso caminho. Mais uma muralha. Olha a galera que gosta de muralha, hein. Seria uma pena se eu escavasse ela, mas eu não vou gastar o poder ali não. Saiam e me enfrentem! Eu vou querer ver morrer ficou preso. Eu nem vi que tinha um pão gelado ali. Nem vi que tinha um pão gelado ali. Dá pra fazer mais umas fantarias aqui. Faz mais uns poof sarcks, que eles custam pouco. Estou com 52 no arco, é bom Zegg? 52 com arma de duas mãos? É bom, velho! Falei mano, sneak arqueira é a coisa mais roubada que tem, daqui a pouco você dá insta kill em tudo. Agora você entra com a guild dos ladrões, pega a luva que dá mais dano de arco. Chegaram, hein? Todos esses portões não me impediram de chegar aqui. Agora vão ter que bater nas árvores, as árvores que andam. Estou isolado aqui. Deixa a galera brigando com as árvores, vou usar duas vezes o poder que eles ficam com um dano absurdo. Ah, aqui era bloqueado. Parece difícil. Não, não é bloqueado não, eles usaram os caminhantes de novo. Incendio florestal, queima tudo! Cuidado para não queimar a gente. Ela não dá muito dano eles. Bom galera, Dorit, quebra o portão ali. O Skull está ali com o nosso javali. O Skull está ali com o nosso javali. E assim, Brock e Eitri recuperaram sua magnífica vista e ofereceram a Fred, que ficou muito satisfeito com a criação dos irmãos. Loki, o trapaceiro, foi derrotado. Anos depois, os anões cruzariam seu caminho de novo, mas essa história fica para outro dia. Obrigado a todos, até o próximo jogo de estratégia, não sei qual vai ser ainda, mas até a próxima e falou.